Fala galera, eu mostrei esse recadinho aqui, ó Pilo Lio da Rezenha, que é a filha do galo, ele tá ali fazendo as coisas dele lá dentro Mostra aí, será que ele vai gostar, hein? Ei Netinho, Netinho, eita, tava gravando, foi mal Foi mal Vou mostrar um negócio a tua aqui Um fãzaço teu, bicho, mandou um recado aqui, ó Muito teu fã esse cara aqui, é Muito bom filmagem aí, rapaz, o negócio tão legal aqui, tô atrapalhando Deixa eu te mostrar, ó Ó Peraí, cara, eu quero ir pra tu Poxa, eu não quero nem ver o resto Não, peraí, peraí Eu vou aí, viu? Carrega a sua filha Peraí 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 Os quatro bicos, na tava do queijo Ele é brabo, ele só anda com o fagão de lado Tá pronto Eu vou ter medo do apoio, carinho Isso é uma cagada de burro, rapaz Isso é uma cagada de burro, rapaz Outro eu como Ah, rapaz Papadete, vai comer sozinho Filho de uma égua, rapaz Vai comer mais lenha do que carrada de predeiro, nem de sabiá Filho de uma égua Não existe um negócio desse, rapaz Nem mais, nem menos Nem vai, nem... Nem vai, nem volta, rapaz Ah, mas trabalhador, pô Carregando os tijolos de turismo Trabalhador é contador de cana, rapaz Isso é um carro, a sapato no ralho dele Ele também é brabo Ele já vindo pra internet Tem 200 tijolos fazendo questão com 200 tijolos Tem 200 tijolos aí, rapaz Tem o quê? Uma... 200 tijolos, uma carrada de humileiro Ele não pega nem no pneu Olha, olha, olha Escuta, 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 escuta Ele não acha não, viu? Olha aí Olha, o germo desse você não acha não Chega da dor de cabeça Vai, olha aí Ô papai, papai Jesus do céu Mas não é trabalhador, olha aí carregando tijolos É pau, é pau Ele não é trabalhador Mas pensar que é toda bitrei que carrega madeira que esse cabalho Vai levar não Vai, mas não traça essas coisas pra mim não Não traga não Ele mora muito longe daqui não Ele disse que ia vir aqui, não tem ideia Tem que mudar de ideia, tem que mudar de ideia Qual? Onde é que tem um homem? Me diz, me diz onde é que tem um homem Onde é que tem um homem? Escuta, escuta Um homem Escuta O cara tá doi a dois Tem, vai, 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 vai Deixa eu terminar meu vídeo Espera aí, rapaz Deixa eu terminar meu vídeo Meu Deus do céu Aí, não acha não, feito ele não Quem não acha? Pilo Lio da reserva E ninguém acha Essa merda aí só tem uma no mundo, uma Não tem duas não, essa merda aqui Só tem uma no mundo Feito duas não, vai Aceita aí com Pilo Lio Olha aí Gostou não, repeliu Sabe, cara, você Que negócio Agora vamos buscar a sua filha Rapaz Tem que falar bem com o seu sogro, né Tem que Respeitar bem Cara, você não é Vamos buscar a sua filha Lio Manda um beijo pro seu sogro É, olha o meu sogro Olha o meu sogro Rapaz Não, para essa merda Hã? Não, para essa merda Eu acho que ela vai querer um vai para a Eroba Igual a tu Não, para essa merda Eu tava tão bonzinho aqui, rapaz Não, para essa merda Não, para essa merda